Música Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Cozinha Amiga. Eu tô aqui aguardando ansiosamente pra mostrar o que eu preparei pra esse dia, né? Você sabe que eu fico aqui, ó, sempre trazendo receitas, ideias novas pra sua cozinha. E hoje é aquele dia da nossa padaria aqui no Cozinha Amiga. Dá uma olhadinha nessa receita que eu trouxe hoje, que é esse pão canoa. Uma receita delícia. Olha só, é esse... Vê se você não vai ficar com água na boca aí em casa. Eu já tô com água na boca aqui, ó, começo até a falar meio enrolado. Claro, porque, ó, essa receita é aquela que vale a pena você prestar atenção em tudo, em todos os detalhes pra você fazer na sua casa. É uma receita, ó, é um pão que é uma canoa mesmo, né? É uma receita da Georgia, uma receita que se chama Cachapur ou Cachapuri, dependendo como a gente for chamar. E tem um toque todo de queijo, eu vou ensinar tudo direitinho pra vocês e a gente vai finalizar com ovo ainda. Fala sério, né? Não tem como ficar ruim, né? Então você sabe, né? Eu vou ensinar tudo direitinho, mas é rápido, muito rápido. Logo depois dos nossos comerciais, a gente já volta aqui no Cozinha Amiga. Eita que eu já tô com fome nesse horário, você tá vendo que eu caprichei nessa mesa hoje, né? É pão pra um lado, pão pro outro. Hoje é o dia da nossa padaria aqui no Cozinha Amiga. E eu tô vindo com vocês com essas receitas deliciosas. Na verdade, é uma receita com dois modos de preparo que você vai ver certinho como que eu vou preparar esse pão canoa recheado com queijo. É um creme de queijos, né? Que a gente vai preparar com dois tipos de queijo. E ainda vai colocar, ou vou te colocar essa gema de ovo, enfim. É um pão aí caprichado pra você fazer em qualquer momento, né? Dia de semana, final de semana. Se você quiser comer sozinho, aproveitar os dias mais frios também, é uma receita coringa. Você vai gostar. E pra começar, eu vou passar os ingredientes pra vocês agora da massa. Anota tudo aí. E para o nosso pão canoa, vamos utilizar 300 gramas de farinha de trigo. Uma xícara de leite morno. Duas colheres de sopa de açúcar. Uma colher de chá de sal. Um envelope de fermento biológico seco. E 120 gramas de manteiga derretida. Vou pegar aqui, ó, uma vasilha. Que eu tenho aqui uma de vidro. Este vai começar colocando os líquidos. Então eu venho com o leite. Já vou colocar também a manteiga. Olha aqui a manteiguinha. Venho com o sal, o açúcar e o fermento. Aqui, ó, fazendo aquela misturinha, aproveitar que o leite tá morno. Aproveitar também que a manteiga, como a gente fez ela, como a gente deu uma derretida, às vezes ela tá um pouquinho quente também, né? Às vezes você derreteu bem próximo de fazer. Não tem problema, tá? Não precisa esperar ela esfriar, não. Você pode colocar ela junto com o leite também morno. Isso é tudo sempre bom, porque vai ativando o nosso fermento. E aí vai fazendo com que o nosso pão vá trabalhando bem gostosinho. Vai ficando aquela caminha quentinha pra ele. Que na hora que a gente vier agora com a farinha, vai dando aquele amorzinho aqui dentro da nossa tigela, né? Se você quiser colocar na batedeira, fique à vontade. Se você tem aquela batedeira que tem um gancho, né? Eu sempre falo aqui pra vocês, coloque lá no gancho e coloque na batedeira lá pra ir trabalhando. Vou pegar um pouquinho de farinha na ponta da minha mão aqui, ó. E aí, ó, vou raspando aqui na nossa vasilha, na tigela. E a gente vai puxando, ó. Vamos lá começar a trabalhar essa massa, que é uma massa, ó, ela tá quentinha. É uma massa bem gostosa, molinha. Como a gente tem a gordura do leite, como a gente tem também a gordura da manteiga, ela fica uma massa bem gordurosa, assim, né? Gordurosa no sentido bom, não no sentido ruim, não. Isso é uma massa ruim. É uma massa gostosa de a gente trabalhar, que a fermentação dela vai ser muito boa. Vou jogar mais farinha aqui. Pôr um pouquinho mais também, ó. Vamos lá nessa farinha. E, ó, fazer aquele processinho, ó. Olha que massa amarelinha. Vou levar aí pra vocês, ó. E trazemos de volta. Ó, mamassa, vocês estão vendo como ela tá deslizando a minha mão, né, ó? Com facilidade, a gente joga pra frente e traz, ó, uma massa bem molinha. Mas, ó, é legal a gente poder trabalhar ela aqui, né? Porque quanto mais a gente desenvolver esse glúten, melhor vai ser pro nosso pão. Eu tenho uma dica amiga aí, né? Vamos dar uma olhadinha? Vamos olhar junto. Se preferir, substitua a manteiga por meia xícara de óleo. É isso aí, gente. Vocês viram que... O que eu sempre falo. A gente precisa ter alguma gordura no nosso pão, na nossa massa. E hoje, eu tô usando a manteiga ou margarina, que também funciona. Então, se você quiser utilizar um óleo, se você quiser utilizar esse tipo de gordura, até a gordura hidrogenada funciona, você pode colocar também tranquilamente. Nossa bancada, ó, como ela tem gordura, tá vendo que ela não tá grudando em nada na nossa pedra? Como ela tem a manteiga, tem o leite, essa massa tá bem facinho de ser trabalhada. Certo! Ó, aqui, massa pronta. Vou finalizar. Arrumar ela aqui, ó, bonitinha. Com uma massinha e uma bolinha muito fofinha. Olha só que graça de massa. Vou deixá-la agora descansando aqui na caminha dela, onde a gente preparou no início. Vou colocar um plástico, um paninho, e a gente vai levar pra descansar agora por uns 30 minutinhos, até ela dobrar de volume. Se tiver frio aí, você liga o forno, deixa aquela porta meio aberta assim, só pra esquentar um pouco a sua cozinha, esquentar ali a sua casa, e você deixa ela crescendo. Não precisa colocar dentro, deixa ela por fora, mas pelo menos o seu ambiente fica um pouquinho mais quentinho. Certo? 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 Olha só, que massa linda. Vou deixar agora lá crescendo. Enquanto isso, a gente agora vai fazer sabe o quê? Esse recheio delicioso, que vão dois tipos de queijo, e eu vou passar todos os ingredientes pra você. Anota tudo direitinho aí. Vamos para o recheio do nosso pão agora. Vamos utilizar então 200 gramas de queijo branco, 300 gramas de mussarela ralada, uma xícara de leite, duas colheres de sopa de farinha de trigo, duas colheres de sopa de manteiga, duas gemas e sal e noz moscada a gosto. E aqui na nossa panela, gente, vou aquecer, pra gente começar a derreter a manteiga e a farinha. E a gente vai fazer aquele processo como se fosse um molho branco. A gente vai começar a queimar a farinha com a manteiga. Não é bom também o fogo estar muito quente, porque senão ela vai queimar demais e também ainda vai ficar legal. A ideia é que a gente, é, tirar o gosto da farinha, porque se você joga já direto o leite e já começa a tentar acelerar esse processo, vai ficar com aquele gosto de farinha crua, sabe, no recheio, no molho. Não fica legal, porque é melhor você ter um pouquinho de calma nesse processo. E ó, aqui já tá naquele processo que é legal a gente começar a colocar o leite. Tem gente que gosta de usar amido de milho. Eu não sou muito a favor de amido de milho no nosso molho, né? Você não consegue congelar. Caso você queira congelar o seu molho branco assim, ó, você pode. Se você colocar amido de milho, ele não fica legal pra congelar. Vocês viram que eu tô fazendo uma quantidade bem pequena, né? Então você fala assim, ah, Gabriel, é um molho branco, mas é bem pouquinho, poucos ingredientes. Porque exatamente, isso aqui vai ficar basicamente um creme mais grossinho e não um molho, né? A gente não vai utilizar isso aqui como um molho pra, por exemplo, uma massa, alguma coisa assim. É um recheio pra ficar bem firminho mesmo. E aqui, ó, eu vou agora começar a colocar já os queijos. Então eu vou colocar o queijo branco primeiro, antes da mussarela, senão a mussarela vai começar a ficar muito puxa, né? Então vem aqui, ó, com o queijo branco. Você pode quebrar ela igual eu fiz, ó. Que aí você vai, na verdade, ficar mais fácil, né? Do que você colocar ele pedaçudo ou ele em corte mesmo, é mais fácil você quebrar ele com a mão. Vou já trocar de novo o utensílio e voltar pra essa, porque a gente vai começar agora a ficar um creme bem grosso aqui, ó. Bem gostoso. Você vai esquentando aqui, ó. Vou aumentar mais um pouquinho a panela. Vai ficar muito bom. Eu adoro esse molho aqui, esse creme, você pode utilizar ele pra vários tipos de recheios, pra vários tipos de pães. Dá pra você utilizar, até pra você fazer, se você quiser usar pra uma massa mesmo, aí você põe mais molho, faz render um pouquinho mais, fica muito bom. Vou acertar no sal. Vocês viram que eu não coloquei a mussarela ainda, né? E agora vem com a noz moscada, que eu vou dar uma raladinha aqui, pra ela ficar bem fresquinha no nosso molho. Foi? Foi. Olha lá, caiu aqui, ó, na colher, a gente vai mexendo aqui. E isso é legal, gente, porque a noz moscada traz um gostinho, eu pelo menos sou fã de noz moscada. Se você quiser usar outro tempero, algum tempero que você esteja acostumado aí na sua casa, uma pimentinha do reino, pode utilizar também, que vai ficar muito bom também. Ou se você não quiser nenhum tipo desses temperos fortes, mantém só no sal, que fica muito bom também. Mas antes de colocar a mussarela, vou deixar engrossar só mais um pouquinho. Eu acho que eu tenho uma diquinha amiga aí, não temos? Ricota, feta, né, que é o queijo feta, cottage, são ótimos queijos para serem utilizados nessa receita. Então, ó, eu queria falar justamente isso agora, que eu usei o queijo branco, então você pode colocar, por exemplo, a ricota, lembra que eu falei que o queijo branco está amassado? Pode colocar a ricota também, que ela esfarela direitinho, né, é um queijo mais fácil. Pode colocar outros queijos no lugar do queijo branco ou até da mussarela, você vai escolhendo aí quais queijos você quiser utilizar. E se quiser colocar mais queijos também, fique à vontade, faz um pão aí sabor quatro queijos que fica delicioso também. Oi, Sandrinha, tia... Eu sei, não vou ser terminada, né? Tá assumida, né? Não apareceu aqui. Ó, Sandrinha, tá um cheirinho já de molho, né? Vai ficar ótimo. Vai ficar muito bom. Vou colocar o que agora? A mussarela, então, gente, que é os dois queijos que eu escolhi hoje. Então, vem aqui, ó, bastante mussarela, vem aqui, ó, e vou começar a misturar essa mussarela aqui também, que vai ficar... já está ficando, né? Na verdade, agora com a mussarela, é não deixar muito tempo no fogo, tá? Senão ela vai começar a ficar muito derretida e a gente ainda vai montar o queijo, né? É legal deixar ela derreter. Oba, obrigado, Sandrinha. Eu sou bagunceiro, né? Eu sou um desastre. Olha só, eu vou começar agora a misturar ela aqui, mas não vou deixar derreter muito, porque ela vai derreter no nosso pão, né? Creminho bem grosso, né? Tá dando pra ver, né? É, ó, é um creme grosso, não é um creme muito liso, não é um molho tão líquido. E aqui, ó, acabou pra você, molho. Foi a parte dele. Vou fazer o que agora? Sandrinha já está preparando essa massa que está a coisa mais linda, né, Sandrinha? A gente vibra de felicidade, né? Quando está bonita assim. Olha essa massa, vou trazer aqui pra frente, ó. Como ela já cresceu, essa aqui não é a que a gente preparou, né? Essa aqui já estava pronta. Não, essa é a outra só descansada. Que massa linda, eu vou, ó, adoro fazer o que, ó? Vim com os dedinhos só pra mostrar pra vocês aqui, ó, como ela vai ficando firminha, ó. Tá vendo? Como ela vai... Olha, é uma esponja, né, gente? Praticamente, né? É uma massa bem molinha. Ó, olha aqui essa massa, ó. Que massa fofinha. Olha só, ó, o fermento, ó, trabalhou bonitinho, bastante. E a gente vai colocar lá na bancada pra gente começar a fazer a montagem do nosso pão, pão canoa. Aqui, ó, não tem muito segredo, gente. É basicamente fazer aquele retângulo, aquele basicão que a gente faz a massa. Então, ó, vem aqui, trago ele pra trás, vai um pouquinho mais pra frente e traz de novo. Opa, você fica. Vou virar ela aqui, ó. Virou, chum. Mais um pouquinho, tá? Agora a gente vai abrir um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo pra ela ficar um pouquinho larga. Então, ó, vem aqui. Uma massa bem bonita, bem levinha. Eu acho que isso aqui é uma das massas mais leves que eu já fiz aqui. Tão fofinha que ela ficou. Olha aqui, ó. Então, já temos um baita de um pão aqui, né? Eu já consigo imaginar o pão. Você já consegue imaginar em casa? Já dá pra ver como ele tá ficando bonito, né? Vou montar ele na forma. Então, ó, porque depois que a gente colocar o recheio, ele vai ficar muito pesado. Então, eu venho aqui, ó. Então, vou colocar a nossa forma aqui. Ele ficou até grandão. Vou cortar um pedacinho dele, senão vai ficar muito grande esse pão. Não vai nem caber na forma. Ele vai fermentar na hora do forno, né? Vai ficar muito grande. Aqui, ó. Pronto. Vou colocar agora o nosso recheio, que a Sandrinha já deixou aqui do lado. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Certinho, né? Isso aqui é o nosso pão. Um retângulo. Direitinho. Porque agora a gente vai fechar, fazer as pontinhas. Dá toda aquela cara do pão que a gente tá querendo dar. Olha que lindeza que ficou esse nosso creme de queijo. É muito queijo, né? E aí você fala, pô, Gabriel, pra ficar um queijo assim, precisa gastar muito, precisa ter vários tipos de queijo. Vocês viram que é exatamente o contrário, né? A gente usou um queijo branco, né? Que é o queijo Minas. E aí só colocamos a mussarela, já ficou esse queijo aqui, ó. Que eu sei que é em casa. Você tá sofrendo, né? Vocês estão vendo que, ó, ele começa a dar uma endurecidinha já. O que é muito legal pro nosso molho, tá? Ele vai ganhando um pouquinho, ó. Como a gente colocou a farinha, colocou a manteiga, ele vai dando essa engrossadinha. Que pro nosso pão vai ser muito legal. Certo? Aposto que eu tava abando aí na sua casa, porque eu também tô aqui, ó. Já tô com uma vontade de comer. E o que que é a ideia? Vamos fechar esse pão, certo? Então vamos fechar. Vou colocar agora o recheio aqui no centro. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, nessa parte do meio, a gente vai colocar o recheio. E vamos deixar uns dois dedos de cada lado, ó. Dois dedos aqui, dois dedos aqui. Pra gente fazer a dobra. Então vamos lá. Vem aqui com o queijo. Olha aqui. Põe um pouquinho. Você tá vendo que isso aqui vai render muito, né? Deixe até um pouco de queijo a mais. Que não vai ser ruim, que eu sei que você vai querer utilizar. Quanto mais recheado, melhor vai ficar esse pão também. Vou colocar mais aqui. Mais uma colher. E aí, a gente vai agora fazer o quê? Uma caminha de queijo. E agora a gente vai dobrar. Então eu vou pegar aqui. Lembra aqueles dois dedinhos que a gente deixou aqui no lateral? Ó, vou trazer aqui. E vamos fazer assim, só. Tum, tum. Fechei um lado, certo? Olha só que bonitinho. Fechadinho. Vem aqui pro outro lado. E vou fazer essa dobra também. Olha só. Então, já ficou mais fechadinho, né? Vem aqui agora, ó. Vamos fazer esse lado aqui primeiro? Pode ser? Vamos lá. Então vem aqui, ó. A gente vai fazer o quê? Eu juntei. Então, ó. Vem aqui, juntei. E vou fazer... Puxar aqui, ó. Com uma mão só, eu vou puxar. Pra gente fazer o quê? Esse acabamento, que é o típico do pão. Que é pra poder virar a nossa canoa. Ó, que é a ponta da nossa canoa. E aqui, vai ser a outra ponta. Então, ó. Vem aqui, tá vendo, ó? Venho junto os dois lados. E dou uma torcidinha pro lado, pra gente poder ficar com a pontinha da canoa. Que lindo, hein? Que lindo. Pessoal, a dica agora é a seguinte. O pão tá feito. Uma dica. Se você quiser colocar a gema agora, porque tem gente que não gosta de gema muito mole, então prefere colocar a gema agora, pra ela começar a já cozinhar junto com a massa, fazer esse processo. Ou você pode fazer a segunda opção, que é colocar esse pão agora no forno. Então você coloca, ele fica ali, coisa de 20, 25 minutinhos, a 180 graus. Você tira, coloca as gemas e depois você volta mais um pouco. Depende se você gosta de gema dura, gema mole, no seu pãozinho. E aí você vai escolher. Eu vou colocar já, pra mostrar pra vocês como a gente faz, tá? Eu venho aqui, ó. Vou fazer praticamente um buraquinho. Olha aqui, ó. Vou colocar duas gemas. Se você quiser colocar mais, você também coloca. Então, ó. Tá vendo? Uma cavidadezinha. Bem pequenininha, tá? Não precisa ser muito grande, não. Tá fazendo essa aqui, primeira. E eu venho com essa primeira gema aqui, ó. Olha lá. Tchum! Um ovinho. Vamos nessa outra aqui, ó. Vou aqui, ó. Deixar a geminha aqui do lado. E aqui eu vou abrir um pouquinho. E a gente vem e já coloca a outra. Olha só que lindo. Bonito, né? Vou colocar agora lá no nosso forno. E vou tirar um quentinho pra vocês. Que vocês não têm ideia como esse pão fica cheiroso. Como fica bonito. Ó, vou colocar esse aqui aqui. E vou tirar esse nosso. Olha só este pão. Vai dando uma olhadinha aí, ó. Enquanto eu coloco esse amiguinho aqui atrás. Olha só que lindo. Olha como a corzinha dele já pegou na lateral. Como ele já, ó. Tá vendo? Aqui ele já ficou com a corzinha aqui, ó. Do nosso pão. Como o queijo já dá aquela derretida. E esse aqui, ó. Eu coloquei até uma salsinha. Eu abri o forno agora antes de começar o programa. Joguei já uma salsinha. Já pra começar a ganhar um verdinho. E aí você vai finalizando. Você vai colocando no jeito que você quiser temperar. O jeito que você quiser finalizar. Porque eu vou montar este daqui agora. Num prato que eu sei que esse daqui a Sandrinha vai querer comer depois. Né, Sandrinha? Quando tem carne ela não quer. Mas é isso aqui eu tenho certeza que ela vai querer. E o nosso prato aqui, ó. Ficou lindo, né? Eu vou montar na nossa mesa. Mas, gente, ó. É sempre legal a gente lembrar que quando você quiser colocar uma geminha mole assim, é bom você saber, né? A procedência do ovo, de quem você compra, de que granja que está vindo. Porque, né, às vezes não é tão bom ficar comendo ovo cru. Então, se você conhece, como essa que eu conheci, eu vou comer assim que vai ficar delicioso. E se você quiser vir comer comigo também aqui no Cozinha Amiga, se inscreva nas nossas redes sociais. Que a gente está de olho lá, hein? Pra trazer você e sentar aqui na nossa mesa. Essa mesa linda, né? Tem pão hoje pra todo mundo aqui. E hoje minha convidada é a Sandra Reis. Oi, Sandra. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. São dois beijos? Podemos. Ou três, né? Vamos dar mais um. Sandra, você sabe que é o nome da minha mãe, da minha parceira de programa. Seu nome... Gente, isso é um rodeado de Sandra. Pois é. Sandra são legais, né? Eu adoro, eu adoro. Senta aqui, Sandra, por favor. Sandra, e aí? Eu não vou nem perguntar se você gosta de cozinhar, porque eu sei que você gosta, né? Estava batendo papo. Eu adoro, né? E eu tava, assim, lisonjada com o convite, porque você realmente me convidou pra uma receita que eu amo fazer pães, assim. Ai, jura? Uma pessoa que faz pães desde os 15 anos de idade. Foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer na cozinha. Como assim? Foi a primeira coisa que você, assim, ali testando? Foi, foi, foi. Olha só. Então, assim, é uma paixão. E essa coisa de fazer pão é uma aventura sem fim, né? É uma aventura sem fim, né? É assim que você começa a pirar nas ideias, né? Sempre tem uma opção nova, sempre tem uma dica nova, né? É, e essa receita aqui, com certeza, eu vou fazer porque eu fiquei encantada. Eu acho que até substituir uma pizza também, né? Com certeza, porque a massa, ela é próxima de uma espirra, de uma pizza. É uma receita, assim, que você consegue variar. Como eu falei, se você quiser colocar carne no lugar do queijo, que a gente fez um recheio de queijo, você pode colocar, que fica muito legal também. Dá pra ter umas opções, né? Tem opções doces, talvez, né? Assim, você colocar umas maçãs fatiadas, uma... Um caramelo. Nossa, eu sou super formiga, né? Eu também. Eu tenho aquela cara... Toca aqui, porque eu também, viu? Aquela cara bem gorda da... Não, mas é assim, é que a gente pode, né, fazer pra festa, né? Um pão super bonito. Dá pra fazer numa... Eu tava pensando que eu ia fazer numa versão pequenininha, e aí no lugar do ovo que a gente colocou da gema, faz uma gema de ovo de codorna. Também. Que fica muito legal, você consegue fazer uma opção pequenininha pra festa também. Isso, fica super bonito, né? Uma mesa, porque ele tem uma cenografia bonita, né? Pra se apresentar, né? Eu acho maravilhoso, eu achei lindo mesmo. Que bom, vamos experimentar? Vamos, tá louca, tá lá sentindo esse aroma, ó, ficando louca. Eu vou experimentar isso aqui, ó, fica à vontade, fica à vontade. Eu vou, acho que eu vou com a mão, né, porque eu não consigo muito aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, como eu falei, do queijo branco, que ele fica um pouquinho mais... Olha só, como a Sandra falou aqui, ó, ele fica com uma aparência de pizza, ele fica com uma aparência de... E esse aqui tá tão quentinho, ó. Você vai cortando, e aí fica esse queijinho que tá... Tá parecendo, sabe o que, Sandra, esse recheio daquela espirra famosa, sabe? Ah, melhor, né? Não, não, melhor isso com certeza, que a gente cozinha amiga, a gente supera todo mundo aqui. Mas tá parecendo a textura, fica à vontade aí, Sandra, vai comendo. E aí fica parecendo mesmo, ó, tipo, com um recheizinho de queijo bem bonito. Eu vou até dar uma mordidona aqui, ó. Hum, hum, hum. Ele fica, hum, hum, hum. Esse, Sandra, eu quero que você teste. Não. E coloque nas suas redes sociais, porque a Sandra tem um Instagram muito bacana, que vale a pena você seguir. Fala aí, Sandra. É, chama-se Receitas do Caldeirão. E eu faço bastante receitas, principalmente de doces, mas tem muitos pães também. Legal. Há oito anos eu tenho um blog de culinária, de receitas, né? Aham. Que eu compartilho. Apesar de eu ser arquiteta, a gente se... É uma mistura. É um caldeirão. É uma mistura, é um caldeirão, exatamente. Então, assim, eu quero convidar todos para conhecer o meu perfil também. Sim. E seguir, acompanhar as receitas, que a gente está sempre com novidade, fazendo coisas gostosas. Eventos e um monte de coisa legal, né? Eventos e um monte de coisa também, né? Que legal. Eu sou promotora de um evento, de influenciadores. Olha que legal. E vai ter a sua edição agora, em setembro. Que legal, Sandra. Você está convidado também. Por favor, vou adorar aí. Eu adoro me enfiar nessas ideias. É legal que a gente vai bater no papo, né? Eu sempre, quando vou fazer um pão, às vezes eu fico pensando, né? Dá para fazer com recheio. Esse aqui eu fiquei tão focado no salgado, que eu nem pensei na gente fazer uma ideia doce, né? E que é o legal que a gente pode vir agora com... Acho que, assim, essa massa é meio básica, né? Sendo que vai açúcar, vai farinha. Então, é uma massa tranquila, uma massa que, assim, não precisa ser só necessariamente salgada ou doce. E aí a gente pode vir, sei lá, com doce de leite, que deve ficar muito bom. Você usar essa base de queijo, colocar um pouquinho menos de sal e depois você vir com uma goiabada. Um creme de confeiteiro também vai bem, né? Um creme de confeiteiro. Então, para ficar aquela coisa... A gente só tem boa ideia, né, Gabriel? Só boa ideia. E quando a gente junta, quem gosta de cozinhar, né? A gente vai trocando, né? É uma rede de experiência, né? Não, a gente vai longe. Ai, que bom. Adorei saber, Sandra, que você gosta de pão como eu e que a gente pode se aventurar aí nessas ideias. Você foi a receita ideal mesmo. Ai, que bom. Fiquei feliz agora, hein, Sandra? Muito obrigado. Muito obrigado, meu Gabriel. Adorei o convite. Vamos continuar comendo, batendo papo aqui e trocando umas ideias. Com certeza, porque tá maravilhoso. Obrigado, viu? Gente, você que tá aí em casa, eu agradeço mais uma vez por ter ficado comigo aqui, vendo esse Cozinha Amiga, esse monte de pão. E eu te espero no próximo programa com outras ideias e novas receitas. Um beijo e até lá. E aí